É, ó, agora o crescimento nutricional tá 3.18, tá ligado? Já, já, a gente já pode fazer isso, a gente só precisa, a gente só precisa construir as coisas pra gente começar a trocar com naves, né? A gente só precisa construir o beaconzinho e tal, que a gente vai fazer aqui. Ó, 3.12 que a gente tava, de coisa, eu não sei se a gente plantando o nosso próprio, se isso vai melhorar ou piorar de alguma forma. Eu espero que melhore, né? Mas agora a gente tem... Nutrição para todos. A ovelha 1 já está grávida novamente. Meu Deus, essas ovelhas são tipo coelhos, mano. É, beleza. Aqui a gente vai desconstruir essa parede e essa parede. A gente vai pegar e construir a cópia dessa lâmpada aqui, energia de cabo elétrico. Vocês querem que eu tire esses cabos elétricos daqui do meio, mano? Eu sei que querem, mas... Acho que ia dar o maior trabalho fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa pequena área da direita do pasto, você poderia criar um celeiro fechado com paredes e uma portinha. Aqui? Talvez mais pra frente. Não é uma má ideia, não. A tintora pro desceu porque não foi colhida. Isso não deveria estar acontecendo, só dizendo, viu? Só dizendo, viu? E a gente ainda tem a nuvem de fumaça gigante que a gente tem que resolver, né? Ainda temos que resolver, até. Perfeito. Luna tá dormindo? Claro que tá. O que essa nuvem de fumaça faz? Ahn... O expelidor de fumaça próximo está reduzindo a luz solar na região. Ah! Por isso que a gente não tava conseguindo, então, encher as baterias. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Pô, então nem é tão problemático assim. Eu acho que a gente pode deixar coberto de... Tchau, gente! Tchau. Qual é o nome daquele resíduo mesmo, mano? Eu acho que não tá permitido ali. Olha o estrago que a gente já fez aqui de poluição, mano. Convocação de Diabolos disponível. O mecanizador pode usar o console de comunicação para invocar um mecanoide Diabolos. Se você derrotar o Diabolos, ele derrubará o seguinte item, chip de sinalização. Por enquanto não, obrigado. Vamos construir a baliza comercial aqui, né? Acho que o melhor lugar é ali mesmo. Tela de pesquisa. Arma de multicilindro. Quem removeu o... É que tinha resíduo ali. Onde que foi parar? Não tava tipo 95% do resíduo, alguma coisa assim? Ou eu vou louco? Cápsula de escape. Eita! Um estudante zangado chamado Flib está caindo em uma cápsula de transporte. Se ele sobreviver ao impacto, ele ficará gravemente ferido. Flib é da nação Tuzonte. Se você resgatá-lo, ele poderá se unir a você. Flib. Flib, Flab, Flub. Vamos ver onde que o Flib tá. Simulares, eu acho que você é o mais rápido de nós. Flib. 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 Perfil, animal, fabricação, intelecto e misógino. Claro que é misógino, né? Enxoque, douro excepcional. Beleza. Se ele resolver ficar, vai ser uma boa adição, tirando a misoginia, né? Até porque... Aqui, ó. Tá, eu acho que a gente tem o lugar certinho pra... O pacote de resíduos tóxicos. Isso é tudo bem. Oh, sim. Perfeito. Ah, ok. Aqui tá de boas, tudo de boas. Um nó de banda, bomba de poluição. É isso aqui, né? É uma bomba de filtragem, exatamente. Poluição extraída é transformada em pacote de resíduos tóxicos que devem ser transportados. Eu acho que a gente tem que parar de queimar nossos resíduos tóxicos e começar a acumular eles numa sala e depois mandar de presente pras nações aliadas. Infecção. Flappy ficou doente de infecção. É, irmãozão. É, irmãozão. Não, véi. Trinta e dois. Beleza. O tratamento tá funcionando. Vocês estão vendo a imunidade ali. Já tá chegando bem perto da infecção. Provavelmente o Flibe vai sobreviver se a gente manter tratando dele, né? A gente precisa construir o escaneamento, só que a gente precisa de um componente avançado pra isso. Sempre esqueço dessa parte. A infecção é na mão? É, a gente poderia arrancar a mão dele também. Né? Se, por exemplo, a gente vê que a infecção não tá sarando, a gente pode tentar arrancar a mão dele. E aí, Ruteschi? Ruteschi. Eu melhorei a medicina aqui pra ele, pra ver se o próximo tratamento cura mais do que ele. Do que da última vez, né? Maria, tá fazendo o quê? Por que que você tá carregando coisa? Por que que você não tá fabricando? Tá longe o alcance? Deixa eu ver. Yep. É que tem um monte de pedra aqui perto, tá ligado? É, a gente arranca a mão pra se livrar da infecção. Então, aí ele vai e morre. Pega infecção no cotoco do braço, né? Aí, além de ficar com infecção, agora não tem nenhum braço. Qualidade foi 30 de tratamento, mano. Isso porque a gente pegou uma medicina melhorzinha ainda. Talvez o Ruteschi morra, viu? Espero que morra antes de entrar na nossa base, né? Como colonos. Se for pra morrer. O tio... Ah, ele também... Eu pensei que ele tinha mais de medicina. É, nossa... Medicina tá... Não tá boa, não. Acho que ele vai morrer. Sugar! Tá, vamos lá A gente precisa Fazer um gestador mecanoide, né? Pra gente ter mais mecanoides, né? Exatamente Por que eu não posso colocar aqui? Gestador mecanoide Acabei de ver aqui Que se deixar o seu lixo em uma temperatura Abaixo de 0 graus Celsius Ele não se dissolverá no chão Interessante A gente pode fazer Uma geladeirinha pro lixo, né? Porquinho da Índia Ficou louco, gente Ih, tá dentro da base já Luiz Resolve isso aqui pra gente, mano Mano, como é que você deixou o bicho Te atacar duas vezes Antes de você dar a primeira porrada, Luiz? Tô decepcionado com você um pouco, hein, Luiz? Cara, de armadura e espada longa Quase perde pra um porquinho da Índia, mano Como pode Flib Deixa eu desconstruir isso aqui Flib Infecção extrema Foi bom te conhecer, Flib Noturno durante o dia Eu não sabia que ela era coruja da noite Todos esses anos você nunca reclamou, Maria Vai pra noite, mulher Luiz, você tá fazendo o quê? Por que você não deita e vai se curar? Luiz ouviu falando que eu fiquei decepcionado, tá ligado? Ele falou Também não vou usar a medicina nessa porra aqui, não, mano Todos Ele falou Tá decepcionado? É, quero ver se decepcionar com um cadáver Deixa eu melhorar o ângulo aqui Aêêêêêêêêêے Pegou fogo Tá bom, a gente tem que parar com isso, mano Tá espalhando demais a poluição já Vamos parar com isso Antes que a gente vire uma Civilização desenvolvida, né Ou seja Tudo poluído e morrendo Beleza Tarefas, adicionar tarefas Gestar miliciano Levantador Construtóide Agrimão Limpador O que é essa bolinha, mano? Como é que eu consigo esse ingrediente? Sublinúcleo básico Cérebro mecanoide mais possível Ele só pode conduzir Mais simples mecanoide Onde que eu faço isso, mano? Criado em Codificador de sublinúcleo What? Aqui, a gente tem isso também Então vamos fazer esse Codificador de sublinúcleo Ahn Beleza, a gente vai colocar aqui Aqui a gente vai colocar uma cadeirinha Porque eu acho que as pessoas precisam Trabalhar aqui, né A penalidade na velocidade aqui Porque tá muito frio O que é bizarro Porque Isso daqui é a porcaria de uma Oficina, né Devia ser quente Que só o inferno aqui dentro Com esse tanto de máquina Funcionando o tempo inteiro, tá ligado? Sem dono Sem dono Não sei porque que eu li isso em voz alta O Tony tá lendo Alguém veio cuidar dele? Veio Cuidou até das lombriguinhas Ahn Era por isso que ele tava com medicina um pouco melhorada Minha bad Minha bad Minha bad Foi mal Eu tinha esquecido das lombriga Comerciantes de produtos variados da tribo da fé Estão vindo aqui Beleza Pensei que seria na nave Mas não é Finalmente terminamos aqui Adicionar tarefa Fazer um subnúcleo básico Eu não sei quem é capaz de fazer isso Provavelmente vai ser nosso forjador Eu diria Que é o Luiz Que tá morrendo de Mordida de Missão disponível Não quero Morrendo de mordida de Porquinho da Índia, né Vamos ver o que que Kill tem aqui pra trocar com a gente Ahn Não vou vender ainda meus cordeiros não, mas Tenha em mente que a gente pode Gabardina de pano Vamos vender todas 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 As roupas tudo a gente vai ficar vendendo É... E refazendo, né Um bom jeito de ganhar dinheiro Sem... Roubar Né Sem fazer... Exploits Ó, a gente tá com um monte de lã de ovelha Daqui a pouco a gente vai usar Todo mundo só a roupa de lã, mano A gente pode vender as geleias de inseto também Ou não, porque os caras não têm dinheiro Eles não têm dinheiro pra nem comprar minhas roupas direito Chá quieto, né Chá quieto, né As relações de tribo fujo foram alteradas Grupo caçador de humanos Grupo de tartaruga e caçador de humanos Eita porra Eu ri, mano Eu ri, mano Mas olha só São 11 tartarugas, véi O legal é que esses bichos estão aqui na frente Dessa vez eu acho que eles não vão matar nenhum dos meus Pra conseguir matar esse tanto de tartaruga Espero Só duas tartarugas vão sobreviver Não Simu O 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 Ö Z Deixa eu ver Ah, tem que ser o mecanizador que faz? Não é atribuído a forja Ahn, o tio Eu vou colocar você em 4 de forja aqui Pra você fazer o submuclo Nossa, você tem que ter forja e você ainda tem que ser o mecanizador pra fazer o bagulho. Faz sentido, tá ligado? Só que eu não tava esperando que fosse necessário. Beleza, a gente fez um globo de luz ali. A gente vai fazer qual, velho? Vamos fazer um miliciano só pra ver como é que é o primeiro. Eu acho que é o tio que vai fazer também, né? Tem que ser o mecanizador provavelmente. Olá, tá fazendo! É... Ciclo de restação atual 1.8 dias. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de biotécnica. Ahn... Tanque de crescimento seria interessante, né? Ah, foda que essas paradas precisam de plastiaço algumas. colonos precisam de tratamento assim que ele for deitar, né? Caravana tá partindo. Maravilha. Coletor real de tributos. Não temos nada pra eles. Ovelha 2 está grávida. Perfeito. Isso daqui só tá aumentando. Daqui a pouco a gente vai ter que trocar ou eliminar alguns desses. Eu vou fazer um extrator de genes, manos. E talvez um banco de dados aqui do lado. E aqui embaixo a gente faz um montador de genes. provavelmente vai aumentar pra caralho o valor da nossa base. Provavelmente. Você não vai falar nada além disso, Tony? Nope. Só concordando e seguindo em frente. gestar miliciano, mano. Isso nunca vai deixar de ser engraçado, velho. Eu vou construir duas cópias disso aqui. Talvez a gente construa mais, mais pra frente. Mas eu quero construir duas cópias disso aqui pra gente guardar os blocos, né? que estão me incomodando bastante de estarem espalhados do jeito que eles estão. Ovelha 1 deu a luz. Ainda dá pra gente ter alguns. Ah, caravana tá indo. Caravana não. Não era caravana de comércio. Coletor de impostos, tá ligado? É tipo... Galera que tem propriedade... Aluga propriedade que se chama de... Interpreendedor. Empreendedor, né? No caso. Será que ele vai ficar com um briga por quanto tempo, mano? Que agônia, mano. Que agônia. Bam, 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 bam.